Átomo, molécula, mol, íon, próton, nêutron, elétron, massa molar... Ih! Esses termos deixam você também de cabelo em pé? Então, assim que a gente soltar a vinheta, essa é a aula que você vai assistir para sair do total zero na Química. Solta a vinheta! Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui, professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, no Bioexplica. E hoje, pessoal, nós vamos ver a aula de Química Zero. Que aula é essa, Monstrão? Galera, essa aula é para você que vive reclamando, poxa, eu não sei nada de Química, eu não consigo aprender Química. Eu duvido que você não consiga aprender Química. Aqui no Bioexplica, comigo, com o Monstrão da Química, eu te garanto, nós vamos aprender. Você vai conseguir entender Química. Então, essa aula foi pensando exatamente em você. A primeira coisa que eu peço para você, acredite no seu potencial. Vem, corre atrás, senta, estuda. O que é maior? A sua dificuldade ou o seu sonho? Eu não tenho a mínima dúvida de que você respondeu sem pensar. O meu sonho é muito maior do que a minha dificuldade. Então, seja determinado. A gente tem plano de estudo aqui para você. A gente tem todas as ferramentas para você poder cair dentro e conseguir atingir o seu sonho. Então, conta comigo. Conta com o Monstrão. Eu estou com você. Acredita no seu potencial porque eu acredito. Beleza? Então, vamos à aula de Química zero. Pessoal, essa primeira aula, se você está em um nível de Química já mais avançado, aqui, creio eu que não vai ter nenhuma novidade para você. Mas se você está partindo do total zero, cara, eu não sei nada de Química. Essa aula é ideal porque eu fiz um compilado dos termos fundamentais para a gente poder trabalhar e sair do total zero para começar a engatinhar. Então, são só os termos mais importantes. Esses termos vão voltar a ser repetidos nas nossas aulas mais à frente. Beleza? Vamos lá. Então, primeira coisa. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que possui volume e massa. É tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e possui massa. Só que aí essa matéria, para nós, vai ser composta pelo quê? A matéria vai ser composta por átomos. Beleza? E aí, o que são esses átomos? Átomos, pelo modelo que não é o modelo mais recente, mas é o modelo que nós trabalhamos, que mais nós trabalhamos, que é o modelo de Rutherford somado aos postulados de Bohr, o átomo vai ser composto por um núcleo carregado positivamente e no núcleo desse átomo você tem prótons e nêutrons. Os prótons carregados positivamente e os nêutrons de carga nenhuma. E ao redor dessa região central, que é o núcleo, você tem os elétrons orbitando ao redor desse núcleo, numa região chamada eletrosfera. Então, o átomo é composto, vou colocar aqui duas divisões, por um núcleo e por uma eletrosfera. Tudo bem? No núcleo, no centro do átomo, nós vamos ter os prótons de partículas. que são consideradas partículas de cargas positivas, prótor é positivo, e os nêutrons, que têm carga nenhuma. Isso aí, nenhuma, nêutron não tem carga nenhuma, a carga dele é zero. Beleza? E na eletrosfera, nós temos os elétrons. Elétrons que têm carga negativa. Beleza? Próton tem carga positiva, elétron tem carga negativa. E para um átomo neutro, o número de prótons é sempre igual a um número de elétrons. Tudo bem? Beleza? Então, nós temos os átomos que constituem essa matéria. Mas não são só os átomos, não. Átomo é a unidade fundamental. Só que se nós temos um conjunto de vários átomos, se eu junto dois átomos, eu já não tenho mais um átomo sozinho. Eu tenho uma molécula. Então, moléculas. Está aí um outro termo para você. Átomo é a unidade fundamental. O átomo que é composto por prótons, nêutrons e elétrons. E quando você tem um conjunto de átomos, você tem a molécula. Por exemplo, quando tem uma molécula de água, qual é a fórmula da água? Essa você sabe, tenho certeza. A fórmula da água é H2O. Caramba, mas o que esse H2O significa para mim? Esse H2O está mostrando o que para a gente? Na molécula de água, quando você tem uma única molequinha de água sozinha, você tem dois átomos de hidrogênio, certo? Ah, e quantos oxigênios? Galera, quando não tiver nenhum número aqui ao lado, você vai enxergar qual o número? O número 1, beleza? Então, eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, formando uma molécula de água. Monstrão, mas qual é o nome desse numerozinho que fica aqui embaixo? Esse número que fica aqui embaixo, a gente vai chamar de índice. Tudo bem? E o índice faz o quê? O índice indica o quê? Quantos elementos você tem desse determinado elemento, quantas unidades desse elemento você tem para cada molécula. Por exemplo, uma molécula de água tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ficou claro? Beleza? Show de bola. Agora, vamos ver outro exemplo. Dióxido de carbono. CO2. Opa! Mudou a constituição. Agora, no CO2, qual é a constituição? Nós temos um carbono e dois oxigênios. Percebeu? Não tem índice no carbono, então tem um átomo de carbono só. Índice 2 no oxigênio, dois oxigênios. Beleza? Então, no CO2, para cada molécula de CO2, nós temos um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. Certo? Tranquilo? Sem dificuldade? Maravilha! Então, o átomo seria o átomo isolado, sozinho. Por exemplo, o átomo de oxigênio, sozinho. O átomo de carbono, sozinho. O átomo de nitrogênio, sozinho. O átomo de tungstênio. Tungstênio é W, beleza? Sozinho. Seriam os átomos isolados. E molécula é quando você tem um conjunto de átomos. Mas fique esperto. Existem moléculas que nós chamamos de moléculas monoatômicas. Olha o nome. Mono, um só. Atômicas, átomo. Monoatômicas possuem apenas um átomo. Como é o exemplo dos gases nobres. Por exemplo, o hélio, o gás nobre hélio, vou até colocar em vermelho aqui para diferenciar. He, ele é formado, cada molécula de hélio é composta apenas por um átomo, de gás hélio. Sacou? Hélio. H, é assim. Show de bola? Então, cuidado. Nem todas as moléculas serão poliatômicas. Ou seja, terão dois ou mais átomos. Teremos também moléculas monoatômicas. Show de bola? Como, por exemplo, os gases nobres. Vou até colocar aqui. He é um gás nobre. Tranquilo? Show de bola? Quando a gente chegar à aula de tabela periódica, você vai ver as particularidades desses gases nobres. Tira seu print rapidão. Manda ver. Printou? Maravilha. Vamos aos próximos conceitos fundamentais. Partiu. Vamos lá. Representação dos elementos. Cara, a representação principal é essa daqui. Você vai ter o símbolo do elemento químico. No caso, aqui eu usei o H, que é o símbolo do hidrogênio. Você vai ter um número em cima e um número embaixo. Marquinhos, quais serão esses números de cima e de baixo? Geralmente, nós podemos ter também outras representações. Geralmente, qual vai ser o padrão? O número de cima, esse número de cima, vai ser o A, que a gente vai chamar de número de massa ou massa atômica. Anota aí. A, número de massa. Tudo bem? Show de bola. Depois, esse número de baixo vai ser representado pela letra Z. Z. Z significa número atômico. E você vai ver, nas aulas de atomística, que esse Z vai ser chamado de identidade. Por quê? O Z, o número atômico, ele é o número de prótons de uma espécie química. E o número de prótons é o que vai determinar se você está trabalhando com carbono, com nitrogênio, com oxigênio, com frúor, com enxofre. O número de prótons é a identidade do seu elemento químico. Bote isso na sua cabeça. O número de prótons é a identidade. É aquilo que caracteriza um determinado elemento químico. Beleza? Show. Então, geralmente, em cima é o número de massa, embaixo é o número atômico. Aí eu coloquei outros exemplos aqui. Marquinhos, outro hidrogênio? Sim. Por que eu sei que o outro é hidrogênio? Primeiro, por conta do símbolo H. Só que, olha a diferença. Aqui, o número de massa é o mesmo? Não, o número de massa é 2. O número atômico é o mesmo. Peraí, peraí. Então, nós temos o que é de comum? Nós temos em comum o número atômico. Então, se o número atômico é igual, o número de prótons dessas duas espécies é igual. E aí nós vamos classificá-las como isótopos. Iso é igual aos topos, número de prótons. Beleza? Então, isótopos são espécies que possuem o mesmo número de prótons. Então, está aqui. Aí, o outro hidrogênio também é? Também é. Número atômico 1, isótopos. Ah, Marquinhos, eu posso ter um carbono isótopo de hidrogênio? Não. Nós só podemos ter isótopos entre elementos químicos iguais. Só posso ter hidrogênio e isótopo de hidrogênio. Carbono e isótopo de carbono. Enxofre e isótopo de enxofre. Tudo bem? Então, isótopos só podem ser para o mesmo elemento químico. Eles vão ter o mesmo número de prótons. E qual vai ser a diferença? No número de massa. Repare que esse segundo hidrogênio tem número de massa 2 e o outro tem número de massa 3. Número de massa 2, número de massa 3. Esses são os três principais isótopos do hidrogênio. O isótopo de número de massa 1 nós chamamos de prótio. Anota aí, prótio. O de número de massa 2 nós chamamos de deutério. Deutério. E o de número de massa 3 nós chamamos de trítio. Prótio, deutério e trítio. Show de bola? Todos eles possuem o mesmo número de prótons, mas a massa de cada um deles é diferente. Isso por conta do número de nêutrons. Mas, na aula de atomística, eu vou mostrar isso para você. Beleza. Está aí. Agora, e o carbono que eu coloquei ali na frente? Número de massa do carbono? Carbono tem massa 12. Número atômico do carbono? Número atômico 6. Marquinhos, o carbono tem um isótopo? Tem. Eu posso colocar outro isótopo do carbono aqui. Carbono de número atômico 6 também. Se eu mudo o número atômico, eu mudo o elemento químico. E massa? 14. Opa, então tem outro isótopo do carbono aqui. Um de massa, 14. E o número atômico continua o mesmo. Claro, se eu estou falando do carbono, o número atômico tem que ser o mesmo. Se eu jogo o número atômico para 7, não é mais do carbono que eu estou falando. Estou falando agora do nitrogênio. Tudo bem? Beleza? Então, um espaço para você printar. Printou? Show de bola. Lembre-se, a representação mais comum dos elementos químicos é nós teremos o símbolo no meio, em cima o número de massa e embaixo o número atômico. Beleza? Vamos à próxima parte. Como é que nós vamos representar as moléculas? Por exemplo, a molécula de água. Nós temos, para representar as moléculas, seja em uma reação química ou seja em um texto, a gente pode usar uma fórmula molecular. E o que seriam essas fórmulas moleculares? As fórmulas moleculares não vão dar para a gente informações sobre a estrutura. Por exemplo, como é que é a estrutura espacial da água? Não. A fórmula molecular não é para isso. A fórmula molecular serve para passar para a gente a constituição. Quais são os constituintes? Ou seja, quantos átomos de hidrogênio, de oxigênio, de ferro, de carbono, quanto de cada elemento você tem numa substância. Tudo bem? Então, a fórmula molecular serve para nos passar a constituição de uma substância. Beleza? Então, eu coloquei aqui quatro exemplos rapidinho. Eu coloquei a água, o dióxido de carbono, a glicose e o sulfato de alumínio. Beleza? Então, primeiro, a água. O que é constituir da água? Ah, de hidrogênio e oxigênio. Beleza, mas repara. Nós temos quantos hidrogênios? Olha o índice. Lembra? Índice é esse número que indica o número de elementos que você tem numa determinada substância. Então, nós temos dois hidrogênios e quantos oxigênios? Quando não tem índice, subentende-se que é índice 1. Show de bola? Maravilha. Então, cada molécula de água tem um átomo de oxigênio. E quantos átomos de hidrogênio? Dois átomos de hidrogênio. Então, nós temos aqui um H, opa, um oxigênio, foi mal. Então, nós temos aqui dois hidrogênios mais um oxigênio. Totalizando em quantos átomos? Três átomos. Então, nós teremos aqui três átomos. Tudo bem? Beleza? Agora, para o CO2, a gente tem um carbono e dois oxigênios. Um total de quantos átomos também? Três átomos também. Porém, o índice aqui no oxigênio é dois e no carbono, índice um. Então, no CO2, a gente vai ter um carbono mais dois oxigênios. Totalizando quantos átomos? Três átomos. Isto é, cada molécula de CO2 vai ter três átomos. Então, se você tem dez moléculas de CO2, pô, pera aí, cada molécula tem três átomos, se eu tenho dez moléculas, eu vou ter trinta átomos. Guarda isso. Eu vou usar daqui a pouquinho. Então, eu tenho, terceiro exemplo, glicose. Na glicose, a gente já tem um pouco mais de complexidade. Repara, eu tenho seis carbonos, eu tenho doze oxigênios, ou, perdão, eu tenho doze hidrogênios e eu tenho seis oxigênios. Beleza. Seis carbonos, doze hidrogênios, seis oxigênios. Escreve isso aí comigo. Nós temos seis carbonos mais doze hidrogênios mais seis oxigênios. Quantos átomos no total? Seis mais seis, doze. Com doze, vinte e quatro. Total de vinte e quatro átomos para cada molécula de glicose. Agora, a L2SO4, três. E, rolou parênteses no meio. Calma. Visualiza aqui junto comigo o que está acontecendo. Nós temos dois alumínios e temos três do SO4 como um todo. Então, o três vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Como assim? Mostrou? Não entendi. Visualiza aqui junto comigo. Aproveita esse espacinho de cá. É como se a gente tivesse o seguinte. Um alumínio com outro alumínio aqui e três sulfatos. SO4, SO4, SO4. Se ligou? Nós temos três sulfatos e dois alumínios. Claro que essa não é a estrutura desse composto. Eu coloquei uma representação meramente didática aqui para você. Só para você conseguir entender junto comigo. Então, mostram. Olha para cá. Nós temos quantos átomos? Eu tenho um, dois alumínios. Certo? Vou colocar ali. Nós temos dois alumínios. Dois ALs. Mais quantos enxofres? Vamos contar os enxofres? Nós temos um, dois, três enxofres. Foi ou não foi? É claro. Três vezes um enxofre só que está aqui dentro. Três enxofres. Então, nós temos três S. Mais quantos oxigênios? Cada SO4 tem quatro oxigênios. Então, tem um SO4, dois SO4, três SO4. Quantos oxigênios? Quatro, oito, nove, dez, onze, doze. São doze oxigênios no total. Três enxofres mais doze oxigênios. Quantos átomos no total? Treze. Aqui, mais dois, quinze. Doze mais três, quinze. Mais dois, dezessete. Acertou. Então, nós temos dezessete átomos no total. Doze de oxigênio, mais três de enxofre, quinze. Mais dois alumínios, dezessete átomos para cada unidade do sulfato de alumínio. Fala para mim. Difícil, monstro? Molezinha, né? Vou dar um espaço para você printar e a gente passa para um conceito um pouco mais elaborado. Vai lá, mete bronca. Printou? Printou? Então, partiu. Sais hidratados. Se liga só, hein? Pessoal, quando você tem um sal hidratado, você encontra uma fórmula molecular desse tipo aqui. Por exemplo, eu tenho Na2SO4.10H2O. O que é que significa isso? Primeiro, nome desse sal. Nós temos o sulfato de sódio decaidratado. O que significa esse decaidratado? Cada unidade do sulfato de sódio vai estar rodeada por dez moléculas de água. Mas que vai multiplicar por moléculas de água? Não, galera. Esse ponto tem apenas a função de mostrar que essas dez moléculas de água estão acompanhando uma unidade do sulfato de sódio. Tudo bem? Então, é como se eu tivesse lá um Na2SO4 e em volta dele dez moléculas de água. Tranquilo? Beleza. Então, nós teremos Na2SO4.10H2O, sulfato de sódio decaidratado, ou seja, com dez moléculas de água. Foi ou não? Quantos átomos, então, nós teríamos aqui no sulfato de sódio decaidratado? Vamos lá. Primeiro, são dois sódios, um enxofre e quatro oxigênios. Só aqui são quantos átomos? Só no sulfato de sódio. Quatro, cinco, seis, sete. Então, sete átomos. Mais, não são dez moléculas de água? Cada molécula de água tem quantos átomos? Dois hidrogênios e um oxigênio. Três. Então, nós temos três para cada molécula, são dez moléculas, trinta átomos. Trinta átomos da molécula de água, mais sete do sulfato de sódio, nós temos um total de trinta e sete átomos. Então, não é para multiplicar, basta você somar o número de átomos da molécula de água, das moléculas de água, no caso, com o número de átomos do sulfato de sódio. Muito fácil, não é? Vamos ao próximo exemplo? Iodetodibário, BAI2, trihidratado. Se é trihidratado, tem três moléculas de água. Então, aqui, ó, 3H2O, trihidratado. Beleza? Vamos lá, vamos contar quantos átomos eu tenho aqui? Eu tenho um bário e dois iodos. Três átomos. São três moléculas de água. Cada molécula de água tem quantos átomos? Tem três. Dois hidrogênios e um oxigênio. São três, então nós teríamos três vezes três. Nove átomos nas moléculas de água. Então, nove mais três dá doze. Então, um total aqui de doze átomos. Fala pra mim. Muito fácil, não é? Tempinho pra você printar. Foi? Fórmula dos sais hidratados. Beleza? Vamos pra próxima parte. Galera, vamos então a uma grande dúvida dentro do estudo de química. Qual é a interpretação das reações químicas que aparecem na forma de equações? As equações químicas nada mais são do que uma forma de você expressar uma reação química, como é que ela acontece, quais são os compostos que se combinam e quais são os compostos gerados a partir daquela combinação. Tudo bem? Tudo isso na forma de uma equação, pra você poder colocar isso na forma de uma escrita no papel. Beleza? Então, eu tenho o seguinte. Nas equações químicas, qual é a função das equações químicas? Você vai descrever o que está acontecendo numa reação química. A função da equação química descreveu o que acontece numa equação química, numa reação química. Beleza? Bom, então nós temos, nas equações químicas, nós temos duas partes. À esquerda da seta reacional, nós teremos os reagentes. À direita da seta reacional, nós teremos os produtos. Reagentes, então, nós podemos interpretar aqui os reagentes como nosso estado inicial. Tudo bem? É o início, é o começo da reação. Nós temos inicialmente os reagentes, que vão se combinar. E essa setinha, você entende como o quê? Gerando, formando, produzindo. Beleza? Então, nós temos os reagentes gerando, formando ou produzindo os produtos. Então, os produtos seriam o nosso estado final. Beleza? Reagentes, nosso estado inicial. Produtos, nosso estado final. Então, você vai interpretar da seguinte maneira. Eu tenho tais reagentes, numa determinada equação química. Eu tenho os reagentes se combinando, gerando os seguintes produtos. Tudo bem? Beleza? É assim que você vai interpretar uma equação química. E aqui embaixo, eu coloquei um exemplo da combustão do etanol. O que é combustão, pessoal? Combustão é uma reação que a gente vai ver muito na fisicoquímica, que é uma reação que vai trabalhar um composto reagindo com o oxigênio. E essa reação vai acontecer mediante a liberação de calor. E mais precisamente, combustão de compostos orgânicos, chamados de hidrocarbonetos. Olha o nome. Hidrocarbonetos. Só hidrogênio e carbono. Ou combustão de compostos orgânicos oxigenados, ou seja, que tem oxigênio, sempre vai acontecer mediante a liberação de calor. E segundo, liberando CO2 e água, supondo que essa combustão seja uma combustão completa. Mais à frente, nós vamos ter a oportunidade de aprofundar nisso um pouquinho mais. Beleza? Então, eu coloquei aqui o exemplo da combustão do etanol. Então, essa fórmula molecular representa o etanol, que reage com o oxigênio, formando CO2 e água. Calma, vamos analisar isso aqui de uma maneira um pouco mais profunda. Se liga, eu tenho uma molécula de etanol. Qual é a proporção aqui? O que significa esse L aqui? Esses números aqui, você já sabe o que significam. Esses números aqui que eu destaquei em verde, o C2H6 e o O, que não tem número, que na verdade é 1. Você sabe que é o índice, que faz o quê? Indica qual é a quantidade de cada um desses elementos aqui. Beleza. E esse L que eu coloquei aqui, em caixa baixa, esse L representa qual é a fase na qual essa molécula está se apresentando. Você pode ver que na maioria das equações químicas, você tem esse estado físico, você tem essa fase aparecendo aqui. Então, esse L significa que o etanol está em fase líquida, tudo bem? Que se combina a 3 mols de oxigênio em fase gasosa. 3 mols, Marquinhos. O que é isso, galera? Esse 3 aqui na frente, que eu vou destacar em verde, na verdade é o coeficiente... Anota aí, vai. Coeficiente estequiométrico. Coeficiente estequiométrico. Na verdade, vai indicar qual é o número de mols, qual é a proporção de cada composto presente nessa equação química. Por exemplo, tem coeficiente estequiométrico aqui no etanol? Ah, não tem. Tem. Só que, na verdade, nós estamos omitindo esse coeficiente. Por quê? Se eu não coloco nada na frente do etanol, significa que eu tenho um coeficiente estequiométrico igual a 1. Tudo bem? E aqui, o coeficiente estequiométrico é igual a 3. Tranquilo? Então, 3 mols de oxigênio em fase gasosa. Está aqui a fase do oxigênio, gás. Gerando, dando, formando, produzindo. 2 mols de CO2. Está aqui outro coeficiente estequiométrico. 2 mols de CO2 em fase gasosa. Mais 3 mols, outro coeficiente estequiométrico de H2O. 3 mols de água com a fase gasosa. Tudo bem? Beleza? Então, recapitulando, nós temos o número que fica na frente, coeficiente estequiométrico, que indica a proporção. Coeficiente estequiométrico, coeficiente estequiométrico, coeficiente estequiométrico. Beleza. Embaixo, índice, que indica qual é a quantidade de cada um dos elementos que aparece. E essa letra, fase. Nós podemos ter fase líquida, que eu represento por um L, gasosa, G, e sólida, um S. Teremos também a fase aquosa, que a gente vai representar assim, entre parênteses, um A e um Q. Aqui. O que significa isso? Significa que a substância está em fase aquosa. Isso acontece muito em dissolução de íons. Por exemplo, eu tenho NaCl, a dissolução deste sal aqui. Cloreto de sódio, sólido. Quando colocado em água, a água vai fazer uma dissociação ali. Vai separar o sódio e o cloro. Nós vamos ver isso muito. Vamos ver pra caramba, especialmente na parte de soluções. Então NaCl vai se separar em Na mais aquoso, mais Cl menos aquoso também. Então nós temos reagentes aqui. O reagente, na verdade, em fase sólida e os produtos em fase aquosa. Como assim fase aquosa? Eles estão dissolvidos em água. Ou seja, as moléculas de água estão solvatando o Na mais e o Cl menos. Beleza? Vou dar um tempinho pra você apresentar rapidinho. Mete bronca. Fechou? Show de bola? Bora pro próximo quadro. Galera, agora nós vamos desmistificar a ideia de mol. Duas coisas que encrencam muito na química com a maioria dos estudantes. A primeira, o cara não pode ouvir falar em estequiometria. Falou em estequiometria? Caraca, estequiometria, ô bicho. Primeiro, filhão, estequiometria você vai aprender aqui com o Monstrão. Eu duvido que você não aprenda. Segundo, família me explica. Um mol. Quando a gente fala de mol, o cara já treme todo na base. Fica, caraca, mol é um saco, mol é um saco. Cara, você sabe o que é uma dúzia? Você sabe o que é uma dúzia? Uma vez eu falei com uma menina que estava dando aula e a menina falou assim. Perguntei, galera, uma dúzia, vocês sabem o que é? Aí a menina, uma dúzia são 12 ovos. Então, dúzia é a unidade internacional para medir ovo. Sacou? Não, dúzia, galera, é uma unidade, é um conjunto de 12 unidades. De quê? De qualquer coisa. Uma dúzia são 12 unidades. Estou falando, sei lá, uma dúzia de pilôs, dessas canetinhas aqui, são 12 pilôs. Uma dúzia de ovos, são 12 ovos. Uma dúzia de, sei lá, uma dúzia de bolinhas de ping-pong, são 12 bolinhas de ping-pong. Uma dúzia de acerola, são 12 acerolas. Então, a dúzia são 12 unidades de quê? De qualquer coisa. E uma centena, 100 unidades. Uma dezena, 10 unidades. Então, se você entende esses conceitos de unidade, você entende o conceito de mol. Quer ver o que é um mol? Quando você tem um mol, você tem, na verdade, uma quantidade fixa de matéria. Ou seja, se eu tenho um mol, um camarada chamado Amadeu Avogadro falou o seguinte, um mol vai ter o equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Então, uma dúzia são 12 unidades. Uma dezena são 10 unidades. Um mol são 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Viu como é fácil? Pronto, você entendeu o conceito de mol. Então, esses 6,02 vezes 10 a 23, nós vamos aproximar para 6 vezes 10 a 23. Tudo bem? Só para facilitar as nossas contas. A questão não falou nada, vamos usar mol, consideraremos mol como 6 vezes 10 a 23. Agora, Marquinhos, a questão me deu o valor original, 6,02 vezes 10 a 23. Você vai usar o valor que foi dado no enunciado da questão. Beleza? Show! Então, 6 vezes 10 a 23. Vamos fazer quanto, então? Vamos embora para isso aqui ficar mais fixado na sua cabeça? Vamos lá. Se liga, se eu tenho uma dúzia de moléculas, quantas moléculas eu tenho? 12. Se eu tenho uma centena de moléculas, eu tenho 100 moléculas. Se eu tenho 1 mol, vamos colocar aí de moléculas de dióxido de carbono. Se eu tenho 1 mol de moléculas de CO2, nós temos 6, vamos usar um número aproximado, vezes 10 a 23 moléculas. Certo? 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Agora, vamos fazer uma conta aqui. Se eu tenho 5 mols. Vamos começar com o valor tranquilo. 5 mols. Se eu tenho 5 mols de moléculas do CO2, eu tenho... Vou colocar um Y para você não confundir com esse X aqui de cima. Eu tenho Y moléculas. Cara, regras de 3, fácil. Daqui para cá, eu vou multiplicar cruzado. Ou, se você preferir, nós vamos trabalhar muito assim em estequiometria. Quando você aprendeu a regra de 3, eu tenho certeza que você se lembra que o nome desse conteúdo na matemática é razão e proporção. Por quê? Sempre que você está trabalhando com uma regra de 3, vai haver uma razão, vai haver uma proporção governando a sua regra de 3. Ou seja, aqui tem alguma proporção, aqui tem alguma razão dentro dessa regra de 3. E aqui, nesse caso, fica fácil de enxergar. Daqui de cima para baixo, a gente multiplicou por quanto? Por 5. Certo? Então, daqui para cá, para achar o resultado final, eu vou multiplicar por 5. Ah, Marquinha, mas era só multiplicar cruzado. Sim, mas tem casos em que você precisa fazer a multiplicação cruzada aqui, e no final, eu multiplico esse valor aqui por esse, e vou precisar fazer uma conta de dividir. Então, fica mais complicado. Às vezes, você tem que multiplicar, sei lá, 1,98 vezes 10 a 24 por 70, mas na verdade era só você pegar esse valor aqui e dividir por 4. Opa, caramba! Então, a conta fica muito mais suave quando você trabalha com razão e proporção. Claro, que sempre vai ter razão e proporção? Sim, sempre vai haver razão e proporção. Mas nem sempre vai ser o caminho mais fácil. Ah, daqui para cá eu multipliquei por 1,478. Pô, brincadeira, né? Então, há casos em que a proporção fica evidente. Há casos em que a proporção fica um pouco menos evidente e a gente vai sair fazendo a regra de 3 tradicional. Tudo bem? Beleza. Então, de cara, eu já faço a conta aqui e o Y vai dar quanto? 6 vezes 5? 30. 30 vezes 10 a 23 molex, moléculas de CO2. Espera aí. Acabou? Esse é o resultado final? Hum, não. Por quê? Esse 30 vezes 10 a 23 está em notação científica? Eu vou deixar isso aqui dessa forma e eu vou passar para a notação. É claro que eu vou passar para a notação. Família Biu explica. A vírgula está aqui, não está? Beleza. Para passar para a notação científica, nós vamos ter que colocar esse número aqui entre um valor que esteja compreendido entre 1 e 9,9, multiplicando a potência de 10. Beleza? Então, nós vamos andar com essa vírgula, uma casa decimal para... Fala, esquerda ou direita? Galera, esquerda e direita caem no vestibular também. Fala para mim. Beleza. Vamos andar para a esquerda. Show. Então, a vírgula vai sair daqui e vai vir para cá. Beleza. E aí? A resposta é 3 vezes 10 a 24 ou 3 vezes 10 a 22? Se liga no macete do monstrão, um macete definitivo para você nunca mais errar isso. Se a vírgula anda para a direita, o que acontece com o expoente? O expoente... Eu chego a ficar arrepiado quando eu penso nesse macete. O expoente diminui. Caraca, olha isso, filho. Direita diminui. Então, quando a vírgula anda para a direita, o expoente diminui. Aí, quando a vírgula anda para a esquerda, o cara vem... Ah, mostrão. Aí, o expoente aumenta, né? Aí, você acabou com o meu macete. Então, para a esquerda, quando a vírgula anda para a esquerda, o expoente se... Olha que coisa maravilhosa. E leva. Caraca, moleque! Então, para a direita diminui. Para a esquerda, eleva. Fácil demais, não é? Tranquilidade? Olha que coisa maravilhosa. Eu andei uma casa decimal para a esquerda. O expoente se eleva em uma unidade. Caraca, mostrão. Esse macete é monstro. Então, aqui eu vou ficar com o resultado final de 3 vezes 10 a 24 moléculas, sem abreviar agora, BCO2. E aí, feroz? Fala para mim. Difícil? Tranquilaço, não é? Mostrão, eu estou entendendo mal. Isso é lindo, filho. E você vai conseguir entender muito mais coisas. Continua comigo. Vamos nessa. Um espacinho para você printar. Rapidinho. Printar aí. Foi? Beleza. Próximo quadro. Agora a gente vai dar uma acelerada. Se liga. Calma, calma. Não pulei na cadeira, não. Agora a gente vai dar uma acelerada. Eu vou deixar o negócio um pouco mais violento. Você, junto comigo, vai resolver esse problema aqui. Eu quero saber quantos átomos estão contidos em 2 mols de moléculas de água. Caraca, misturei tudo aqui agora. Atomo mol, molécula. Calma. Primeiro, respira fundo. Você já viu esses termos comigo? Você acabou de aprender tudo isso nessa nossa aula de hoje. Então, respira fundo e me ajuda. Nós vamos fazer juntos. Eu acredito em você. Vem com o monstro. Pessoal, então a pergunta foi. Quantos átomos estão contidos em 2 mols de moléculas de água? Primeiro, se eu quero saber quantos átomos eu tenho no total, primeiro eu tenho que saber quantas moléculas eu tenho. Certo ou não? Beleza. Então, o primeiro passo é determinar qual é o número total de moléculas que eu tenho. Ah, Marquinhos, mas são em 2 mols. Beleza. É em 2 mols que a gente quer fazer a contagem. Mas o que você sabe? Você sabe que 1 mol de moléculas tem quantas moléculas? Filha, 1 dúzia de moléculas. São quantas moléculas? 12. Uma centena de moléculas. São quantas moléculas? 100. Então, 1 mol de moléculas são 6 vezes 10 a 23 moléculas. Que lindo! Olha só o nível que você já chegou, você saiu do zero. Então, aqui, 1 mol de moléculas. Vamos lá, sempre escrevendo o que a gente está trabalhando. 1 mol de moléculas. Vou botar abreviado aqui só para dar espaço. de H2O tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. Beleza? Então, nós queremos saber em 2 mols de moléculas. Opa, que fácil! Em 2 mols de moléculas de água, nós teremos Y. Beleza? Y. Daqui para cá, você já percebeu que roubou uma multiplicação por 2. Proporção tranquila, fácil. Então, daqui para cá, vamos multiplicar por quanto? Por 2 também. Beleza? Então, Y aqui vai ser igual a quanto? 2 vezes 6, 12. Vamos colocar já na potência de 10? Espera aí. Mental agora. Olha o exercício mental. Daria 12 vezes 10 a 23. 12. Mas eu tenho que trazer para 1,2. A vírgula andou para a esquerda. O expoente se... Que lindo! Eleva. Então, 1,2 vezes 10 a 24 moléculas de água. Beleza? Ah, acabou aqui? Não. Você descobriu o número total de moléculas de água. Mas não é isso que eu quero, afinal. Eu quero o número de átomos total. Galera, se eu chego para vocês e falo assim... Uma bicicleta tem quantas rodas? Duas, certo? Se eu tenho 20 bicicletas, quantas rodas você tem? Você já respondeu aí. 40. O que você fez automaticamente? Uma bicicleta tem duas rodas. Ah, 20 bicicletas, 40 rodas. Você fez a proporção, certo? Então, se eu falo para você... Uma molécula de água tem quantos átomos? Olha para cá. A molécula é H2O. Está aqui. H2O. Nós temos dois hidrogênios e um oxigênio, certo? Então, cada molécula de água tem quantos átomos? Três. Dois hidrogênios e oxigênio, certo? Se eu tenho 10 moléculas de água... Você já pensou? 30 átomos, certo? Por quê? Uma molécula tem três átomos, dez moléculas, três vezes 10, 30. Certo ou não? Viu como o conceito é fácil? Se com bicicleta você entende, com molécula, então fala sério, fica tão fácil quanto... Então, monstrão, são três átomos para cada molécula de água. Nosso segundo passo vai ser achar um número total de quê? De átomos. Dentro da nossa amostra aqui de dois mols de água. Eu já sei quantas moléculas são. Eu quero saber quantos átomos nós teremos no total. Beleza. Sabemos que uma molécula de água... Uma molécula de água sozinha, isolada, tem quantos átomos? Dois hidrogênios e um oxigênio. Então, uma molécula de água tem três átomos. Correto ou não? Três átomos. Beleza. Então, quantas moléculas de água nós temos? Essa quantidade aqui. 1,2 vezes 10 a 24. Molex. Moleculas. Só abreviar aqui para dar, para rolar espaço. Moleculas de água. Vou colocar aqui Z. Só para não enrolar a gente. Beleza? Então, eu quero saber 1,2 moléculas. 1,2 vezes 10 a 24 moléculas. Se eu tivesse 10 moléculas, seria 3 vezes 10. 30. Então, como eu tenho 1,2 vezes 10 a 24, um número bem maior do que 10, é só multiplicar ele por quanto? Por 3. Mostrão. Olha que fácil. Para a gente fechar aqui, Z é igual a quanto? 3,6 vezes 10 a 24 moléculas. Oh, moléculas. Viajei. 3,6 vezes 10 a 24. Átomos. No total. Certo ou não, galera? Tranquilo? Marquinhos, e se ele tivesse me perguntado só do hidrogênio ou só do oxigênio? Filhão, concorda que se são 3 átomos e são 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, 2 terços desses átomos são de hidrogênio e 1 terço desses átomos, de oxigênio, certo? 2 terços de hidrogênio e 1 terço de oxigênio. Então, dessa quantidade, 2 terços seriam de hidrogênio, ou seja, 2,4 vezes 10 a 24. E 1 terço de oxigênio, ou seja, a terça parte disso aqui, 1,2 vezes 10 a 24. Mole demais, não é? Fala sério, monstrão. Eu vou deixar você tirar um príncipe aqui rapidamente. Família Bio Explica, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Continua com a gente, tem muito mais conteúdo no Bio Explica, tem muito mais aula do Monstrão pra você poder assistir. Tá na zica? Calma, não se desespera. O Monstrão tá aqui no Bio Explica só pra te ajudar. Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu. Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.